Mais de 500 mil estupros ocorrem por ano no Brasil, sendo que 70% deles são praticados contra crianças e adolescentes. A Secretária Estadual de Assistência Social alerta os pais e responsáveis dos cuidados que devem tomar com os filhos, principalmente com adolescentes que conversam em redes sociais. Nós sabemos que essa prática está muito comum e o essencial é que sejamos vigilantes. Nós, pais, professores, a sociedade como um todo, impondo limites. As redes sociais, a era da globalização, ela veio para somar realmente, mas tem que ver os aspectos negativos. Então, o primordial é que em casa os pais imponham limites. É necessário estar antenado com a internet, sim, mas que põe o limite, saber com quem seus filhos conversam, ter essa relação de pai e filho, de mãe e filho, de saber realmente que hoje a questão da violência contra criança e adolescente, ela é real, ela é fato. Então, precisamos que tenhamos esse olhar diferenciado, que se denuncie realmente. Recentemente, dois casos aconteceram em Porto Velho, um deles no bairro Mato Grosso, com uma adolescente de 16 anos. De acordo com informações de testemunhas, ela estaria dormindo em um quarto, quando o suspeito, que é cunhado, estava com uma chave reserva. Ele invadiu o quarto dela e a obrigou a ter relações sexuais com ele contra a vontade da menina. Após o ato, ela foi até a casa da avó e informou o ocorrido. Minutos depois, a polícia militar foi até o local e deu voz de prisão ao suspeito. O outro caso foi de uma adolescente de apenas 14 anos. Ela teria conhecido um rapaz em uma rede social e marcou um encontro com ele em uma praça. De lá, o rapaz a convenceu de ir para a casa dele. Ela, então, o acompanhou. Chegando no local, ele também a violentou. Ela veio para Porto Velho e informou o que aconteceu para a família. Os policiais foram até a casa do rapaz. Ele chegou a indagar que teve relações sexuais com a adolescente com o consentimento dela. Mas essa história não convenceu os policiais. Ele também foi trazido aqui para a central de polícia, onde prestou depoimentos ao delegado. O abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes é um problema gravíssimo. A secretária ressalta a importância de observar o comportamento dos filhos no rendimento escolar e dentro de casa. A prática da violência, do abuso, da exploração, a criança sinaliza, de uma certa forma. Por isso que é importante ter esse olhar. Embora a gente saiba que muitos pais têm que passar o dia fora para trabalhar, para garantir o pão de cada dia, mas é importante ter esse olhar diferenciado para seus filhos. De uma certa forma, ela sinaliza. Ela sinaliza de uma forma, tanto com relação ao rendimento escolar, com relação à alimentação. É importante sempre estar em conversação e acompanhamento na escola. Você tem várias formas de estar dialogando com o seu filho. Agora é essencial que se estabeleça essa comunicação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí